Fala aí pessoal, beleza? É o canal Açaí Lagos aí de novo com vocês. Bom pessoal, hoje eu tava aqui, né, querendo fazer um vídeo de precificação de complemento aí pra vocês. E me deparei aqui, né, na dificuldade que é fazer precificações aí de vários produtos aí, como é o açaí, como é na pizzaria, tem muitos produtos aí pra você tá precificando e esses preços alteram, alteram muito, né. Um dia você vai no mercado aí, ou no seu fornecedor tá no preço, amanhã tá no outro. Então você sempre tem que tá fazendo conta, né, e tá ajustando esse preço. Pensando nessa dificuldade aí, né, em precificar comprimentos aí para açaí, ou para qualquer outro produto, também serve também para outros estabelecimentos, mas o meu foco aqui é o açaí, eu acabei encontrando o aplicativo, procurando aqui, revirei uma internet, alguma coisa, algum site online, que fizesse isso de forma automática, eu descobri esse aplicativo aqui, ó, preço na medida. O aplicativo aí baixado na Prehistória, seguraço aplicativo, e muito bom esse aplicativo que eu vou estar mostrando aqui um pouco pra vocês aí agora. Então, é, vamos estar clicando aqui, vamos estar abrindo o aplicativo aqui, também pra mostrar pra vocês aí um pouco dele, tá. É o aplicativo, pessoal, quando você baixa, pede um cadastro bem simples, não precisa tá botando cartão de crédito nem nada, é um cadastro com nome, e-mail e senha, só isso. Não tem muita coisa aí pra você tá botando aqui. E já vai abrir aqui, né, essa página, essa página inicial. Essa parte 1 e 2 aqui, ela é gratuita. Essa parte 3 aqui, ela é paga. Porém, pessoal, muita coisa que legal dá pra poder tá fazendo aqui, nessa forma aqui, gratuita. Então, vamos clicar aqui na primeira opção, ficha técnica, ingredientes. E aqui a gente vai cadastrar o nosso produto, né. Primeira coisa aí, né, que a gente monta no copo disso aí, que a gente utiliza aí, é o açaí. Então, vamos ficar botando aqui o açaí. O meu aqui, você pode tá botando a marca, tá. Pode também tá inserindo o fornecedor, não é obrigatório, mas se quiser botar aí bonitinho, você pode. Vou tá pulando essa parte aqui pro vídeo não ficar longo. E aqui a gente bota a quantidade comprada do pacote, tá. É a quantidade que você compra lá na hora com o seu fornecedor. O meu aqui é 10 litros. Aqui na frente, você pode ver que tá aquilo. É só clicar aqui em cima e tá mudando pra litro. E aqui, o preço pago. Eu pago aqui 75 reais no meu açaí de 10 litros. Vamos tá clicando aqui em salvar ingrediente. É só isso aqui, já tá salvo. E agora vamos tá adicionando aí outros comprimentos. Vamos tá botando aí também o preço do copo, né. O copo de 300. É, a quantidade que eu comprei que vem nessa cola, só 50. E aqui a gente troca aquilo por unidade. 50 unidades, eu pago aí cerca de 9 reais no meu copo aqui. De 300ml, eu acho que é 7, alguma coisa assim. Não esquenta a cabeça com o preço. Isso aqui é só explicativo. Você vai tá fazendo do jeito certo aí na sua casa. Isso aqui mesmo, só pra poder o vídeo ficar corrido. Vamos salvar aqui o ingrediente. Vamos tá adicionando mais um copo aqui. Um copo de 500 também. É, 50 unidades. Bem simples, pessoal. Vamos tá botando aqui 9 reais. Salvar ingrediente. E agora vamos tá botando aqui alguns comprimentos. Só tá botando aqui uns 3 comprimentos. Vamos tá botando leite em pó. É, a quantidade do pacote do meu aqui é 400 gramas. Então a gente muda aqui quilo pra gramas. E o preço aqui que eu pago, acho que é 16,90. Salvar ingrediente. Adicionar também uma granola, né. A quantidade do pacote aqui é 500 gramas. E o preço que eu pago aqui, acho que é 15 reais, alguma coisa desse tipo. Não tenho certeza. E vamos tá botando aqui também, é, alguma coisa de um quilo aqui. Vamos botar farofa e amendoim. Quantidade do pacote, um quilo. Preço, 16 reais. Salvar pacote. Vamos tá botando também aqui uma Nutella. Só pra terminar aqui. Ou não, vamos tá botando alguma coisa aqui de unidade. É, o que eu vendo aqui na unidade, por exemplo, é a passoquita. Passoquita. É, aqui, quantidade comparada são 100. São 100 unidades que vem dentro da caixa que eu compro. E o preço aqui, acho que eu paguei 26,10 da última vez. Salvar ingrediente. Pronto, já salvei aqui alguns ingredientes. Açaí, copo. Copo de 300 aqui, o copo é de 500. Dá pra editar também, ó. Bem simples mesmo, bem bacana. Alterei aqui o meu ingrediente. Vamos tá clicando também na tampa, que eu faço o delivery. Então, eu vou botar a tampa também. 50. Unidade. O preço aqui é R$ 8,00. É a mesma tampa que serve no 300, acho que serve no 500 também. Pronto, já botei aqui alguns ingredientes. Você vai botar todos os ingredientes que tem aí na sua saiteria. Todos os ingredientes você vai botar aqui, tá? E aqui, o diferencial é só você clicar aqui no lapisinho, que você consegue tá alterando o valor. Então, toda vez que você for no mercado e tiver um valor alterado, facilmente você vai tá mudando isso aqui. A primeira vez aqui vai ser difícil, porque você vai ter que cadastrar todos os ingredientes, mas depois aí vai facilitar bastante a sua vida. Então, aqui é a parte do cadastro dos ingredientes. Vamos tá voltando aqui, ó. Então, aqui é a ficha técnica dos ingredientes que eu já salvei. E eu vou partir aqui pra parte 2, que é a ficha técnica aqui de receitas, que é a parte onde a gente vai fazer toda a precificação. E aqui eu vou criar dois copos, né? Que é o copo de 500 e o copo de 300. Então, o copo de 300 ml. Vamos começar com ele. E aqui no rendimento é onde eu quero fazer a precificação. Eu quero fazer essa precificação pra um copo. Então, eu vou botar aqui uma unidade. E eu vou tá deixando aqui uma unidade mesmo. E vamos clicar aqui embaixo em adicionar ingredientes. O que que vai nesse copo de 300 que eu botei lá? O açaí. O copo de 300. Eu faço aqui delivery. Então, eu vou tá botando aqui a minha tampa que eu botei lá atrás. E aqui, o que que vai nesse copo? Vamos botar aqui que vai leite em pó, granola e uma paçoquita. Vamos tá botando desse jeito. E vamos tá clicando aqui em salvar seleção. E a partir dessa seleção que você fez, você vai tá conseguindo ver qual é a sua precificação em cima desse copo aqui, tá? Lembrando, pessoal, que esses itens fracionados, como é a granola e o leite em pó, você tem que saber quantas gramas que vai em cada copo. Então, você tem que fazer essa medição aí, tá? Você tem que ter aquela colherzinha dosadora. Ou tá usando aí uma balança e saber quantas gramas vai em cada copo de açaí seu. Tá? De granola, leite em pó, farofa de amendoim. Mas pra esses produtos aqui que vão fracionados, beleza? Vamos tá clicando aqui em salvar seleção. E aqui, né, desses complementos que eu escolhi, daquelas opções, vai tá aqui, ó. E aqui, a gente vai tá fazendo esse fracionamento, né, pra saber o custo da produção do meu copo. Então, aqui, do açaí, a quantidade de mililitros aqui que eu vou utilizar são 300ml. Então, eu posso botar aqui 300ml. O copo aqui, eu vou tá usando uma unidade, tá? Que eu vou tá montando um copo só. A granola, vamos tá botando aqui 25g de granola. O leite em pó, vamos tá botando também 30g de leite em pó. Que vai nesse copo de 300ml. A paçoquita, uma unidade que eu vou tá mandando aí. Se bem que essa paçoquita aqui, tá, pessoal, ela costuma já ser paga, tá? Eu boto aqui 90 centavos, então eu já fiz a precificação antes. Isso aqui mesmo é só um exemplo pra vocês aí entender que dá pra fazer tudo por aqui. E a tampa utilizada aqui é uma tampa. E vamos calcular o custo aqui da produção, ó. Clicou em calcular o custo da produção, ele já me dá aqui quanto que eu gastei pra montar esse copo de essa aí. Eu gastei aqui 4 reais e 83 centavos. E em cima desse 4 reais e 83 centavos, você vai botar aí, né, o seu aplicativo, a sua taxa de cartão. Você pode tá fazendo isso manualmente ou tá fazendo por aqui também. Porém, pessoal, essa parte, ela é paga. Essa parte aqui, ela paga. Se eu clicar aqui em continuar e clicar aqui em precificar produto, na hora que eu clicar aqui em precificar o produto, ele vai falar aqui que é pago, tá? E essa parte aqui, eu só consigo fazer uma vez. Depois que eu faço uma vez no cadastro, ele não deixa eu fazer mais. Eu tenho que pagar, tá? Ele só deixa aqui eu fazer uma vez pra ver como que é. E a partir disso, ele não deixa eu fazer mais. Então, o preço desse aplicativo aqui, vamos clicar aqui em precificar, adquirir pacote. O preço dele aqui é bem baratinho também, é 15,90 um mês. Eu não tô recebendo nada por esse aplicativo, eu descobri esse aplicativo hoje. Porém, eu achei ele excelente. Achei ele bem funcional, agiliza bastante. E é bem barato aqui, 15,90 um mês. Você pode estar pagando também esse plano semestral aqui, 9,90 um mês. Ou paga aí por um mês, faz toda a sua precificação aí. E não paga mais, porque você vai ter toda a sua precificação aí já feita a partir desse aplicativo por apenas 15,90. Pessoal, eu descobri esse aplicativo que eu vim aqui correndo pra falar pra vocês. Então, peço duas coisas aí. Um é que clique aí pra dar uma olhada aí no curso que eu vou estar deixando aí na descrição. E no final do vídeo pra vocês, eu vou estar deixando aí um curso de aceitoria completo. O curso aí que você vai aprender tudo aí que precisa saber pra aceitoria. E a segunda coisa aí é tá se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo. E tá ativando aí o sininho das notificações aí pra não perder nenhum vídeo como esse. E deixa um comentário aí se você gostou ou não pra ajudar o canal. Pro YouTube entender que vocês estão aí interagindo com o canal. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Até o próximo vídeo aí. Fique agora com o curso aí de aceitoria. Fui. Tchau. 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 Tchau.